Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o episódio 330 da série Imanet, que o público esperava com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Eles estão lá no terreno onde serão construídas as casas Imanet e Seer. Imanet abraça Seer para que ele sonhe com a casa. Imagina e me diga. Seer começa a falar sobre a sua casa dos sonhos. Sempre sonhamos em envelhecer juntos. Deixe nosso cabelo ficar branco nesta casa. Vamos envelhecer nesta casa. Vamos deitar minha cabeça em seu peito e olhar com você para a estrela da lareira. Imane diz. Espero um minuto que estou chegando e vai até o carro. Onde você está, Volkan? Duigus pergunta. Mais tarde, ele diz. Se ali o encontrou, não há salvação deste homem? Cara caminha até a Lidy e diz a ela o que aconteceu. Eu, xerife, eles conversaram. Eu não conseguia entender porque ele agiu assim. Você está certo, eu preciso deixá-lo em paz. Cara diz que sim, talvez ela precise de tempo. Duigus envia uma mensagem para Volkan. Ele diz que estou no jardim. O vulcão imediatamente desce para o jardim. Como o Cana está paralisado no hospital, Zoal chega. O que aconteceu com você? Diz ele. Não importa o que aconteça comigo, importa o que aconteça com você. Eu quero o dinheiro de você. Zoal diz. Não é suficiente. O dinheiro que a mãe choveu sobre ele? Enquanto isso, a enfermeira chega. Para substituir o seu soro. A enfermeira diz que há notícias daquele golpista que pegou sua bolsa e fugiu. Zoal também ouve essa situação. Uau, olhe, olhe para o estado desta senhora Cana. Então sua namorada te traiu e fugiu. Em quem creem que você se meteu? Você foi muito corajoso quando disse que eu colocaria a Eman Kiren Lee de joelhos. Eu aprecio o meu moreno, ele é realmente um cara inteligente. Eu joguei com o cavalo errado desde o começo. Você foi um tolo. Cana pede a Zoal que procure dinheiro. Zoal ameaça. Mas você não pode me ameaçar porque Zoal é uma mulher inteligente. Diz quem você vai me fazer acreditar que estou colaborando com você. Minha morena não pegou sua bolsa e fugiu. Ela estava na sua bolsa no celular. Então você não pode me fazer acreditar que estou colaborando com você de alguma forma. E a Eman traz a fita do carro. Jogue uma faixa onde você quer que o pátio seja. Este é o nosso quintal. Ele diz. Vamos sentar aqui e observar a cotovia. Diz que tem certeza de que viu a mancha em seu pulso. Volcan diz que tenho certeza. Ela sora quando vê meu irmão pela primeira vez em anos. Não sei se ele me reconheceu ou não. Mas ele me olhou como se eu fosse seu inimigo. Ali vê Duigo e Volcan sentados. Eu a distanciei de mim agora. Ele está falando com Volcan agora, não comigo. Seher também descreve onde será a cozinha. Eles sonham muito bem juntos. Ele diz que vai ficar bravo com Eman quando ele entrar na cozinha com os legumes que coltou da horta e a comida que cozinhou para eles. Eman vai quebrar e os pés em lameados de Eman. Seher diz que não posso ficar bravo com você. Seher então pensa em um friperama para Yusuf. As crianças brincam lá, diz ele. Depois Seher diz os filhos dos convidados. E a man diz que devemos ter convidados permanentes e Yusuf também quer um irmão. Duigo Sultã conhece sua tia. Ajude-a carregar o que você tem. Tia Sultã, não pode haver nada além de amizade comercial entre nós. Não me entenda mal, somos apenas bons amigos. Seher, que esta seja a porta da cozinha. Quando éramos pequenos, meu pai costumava medir nossa altura e marcar na porta da cozinha. Também medimos a altura de Yusuf. E ele vai crescer para ser um menino grande. Sim, Eman será um jovem muito bonito que protegerá seus irmãos. Vamos pendurar sinos de vento na varanda ao amanhecer, e seus sons serão pacíficos. E a man, acho que não estamos muito calmos por causa das vozes das crianças. Tudo muda quando meus olhos tocam os seus. E se Yusuf vier até nós novamente? E a man, não podemos ficar sozinhos aqui também? Eu vou te jogar no lombo do meu cavalo, eu vou secunstrar você também. Enquanto isso, Yusuf liga. Ele diz que não consegue encontrar o livro de imagens. Yaman, não quero mais me atrizar. Eu sei que você quer as mesmas coisas. Eu te vi na frente do espelho, você era tão linda. Agora aprendemos o que significa não adiar nossos sonhos. É por isso que quero passar cada momento com você. Vamos ter uma grande família. Talvez haja um novo membro da nossa família quando nos mudarmos para esta casa. Vou lhe dizer que boa mãe você é. Se eres hora de felicidade. Ele lhe diz que serão todos eles? Yaman diz que sim. Ninguém mais pode impedir nossa felicidade. A emoção chega em casa. Se o encontra no quarto de Duygu enquanto olha as fotos. Se era, estou me esquecendo de Yasmin, minha filha. Como era seu cheiro, como era seu rosto. Eu não seria capaz de lembrar se não olhasse suas fotos. Ela só era que não reconheceria minha filha se ela passasse. Canem voltou para casa do hospital. Procure dinheiro em casa. Mas minha morena não deixou nada em casa. Canem encontra um cartão de visita no chão. Este cartão de visita é para um hotel. Agora diz que te queimei. Yaman e Seer começaram a construir sua própria casa. Seer diz vamos, Yusuf vai ficar curioso. Eles entram no carro. Mas o carro não pega. Seer conta o que aconteceu, porque ele fez isso. Yaman diz que a bateria pode estar descarregada, deixe-me ver. A bateria de Bacar está esgotada. Juntos, eles ficarão onde será a sua nova casa. O telefone de Eman está sem carga. Seer se lembra do equipamento de acampamento de Yusuf no porta-malas do carro. Yaman diz, você não tem medo, estamos sozinhos, longe da cidade. Seer diz que enquanto você estiver comigo, não terei medo nenhum. Pensando que ali Doig estava com problemas, ligou para Vedat, o homem em quem mais confiava na rua. Ali, que aprendeu algo com Vedat, informa o comissário. Yaman e Seer sentam-se perto do fogo. Seer se assusta quando os cães latem. Yaman vai até se ver e diz para ele não ter medo, esta é a nossa casa. Ele diz que vamos voltar aos nossos sonhos. Ele abraça Seer e conta a ele sobre seus sonhos. Em breve todos irão para o seu quarto. Apenas você e eu permaneceremos em silêncio. Seer diz que vamos olhar para as estrelas sozinhos como esta noite. Doig está assistindo aquele vídeo novamente. Jasmina, você mudou tanto que não pode se chamar de minha irmã? Você mudou tanto que não consegue se aproximar de mim? Ele diz que podemos ser como antes. Enquanto isso, Ali chega. Ele diz que eu sei tudo. Eu sei tudo o que você está escondendo de mim, diz Doigú, comissário. Canan chega ao hotel. O bastardo diz, você se pensou que poderia me enganar e fugir, isso é tudo. Ele bate na porta. A mulher abre. Diga quem é você? Canan diz escória e entra na sala. Canan fica preso na garganta de Amarim. Você achou que eu não poderia te encontrar? O cachorro mal grita, você me enganou. Minha morena empurra e cai no chão. Ele bate a cabeça. Sear e Amarim estão tendo momentos românticos. E Amarim, passaremos nossa primeira noite com você. Ele diz que vamos ter uma noite feliz e você nunca vai esquecer. Chegamos ao final desta sessão, amigos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Vejo você em outros vídeos. Tchau.